É, e veja só, na madrugada desta quarta-feira, um homem de 38 anos acabou preso por violência doméstica. Esse crime teria acontecido no Jardim Vale do Sol, aqui em Araraquara. Segundo informações, sua esposa solicitou ao marido que ele fosse até um bar próximo, buscar uma cabeça de alho. O marido saiu de casa e ela ficou aguardando para poder terminar o jantar. Porém, seu esposo retornou somente durante o início da madrugada, já desta quarta-feira, aparentemente embriagado. Ela foi cobrar sobre o tempero e ele, revoltado, acabou entrando em uma discussão com ela, que logo em seguida já partiu para agressões físicas, com socos e chutes. Ao se apossar de uma faca, só as duas filhas de 12 e 20 anos foram em defesa da mãe e acabaram feridas nas mãos. A polícia militar foi acionada e levou as vítimas para o pronto atendimento, onde foram atendidas. As meninas tiveram que suturar as mãos. O autor, as vítimas e a faca usada no crime foram levadas ao plantão policial, onde o delegado determinou a imediata prisão do autor e o encaminhamento à cadeia pública de Santa Ernestina pelo crime de violência doméstica. É, ele não brigou pela cabeça de alho. Pelo que eu entendi, então, a esposa pediu, olha, vai buscar um alho para eu temperar aqui a comida. Ele saiu para buscar o alho e foi beber, né? Só voltou de madrugada. Sabe, é o fim do... Quanta gente sem qualidade, né? O homem que esfaqueia as duas filhas deveria apodrecer na cadeia. Não é um indivíduo preparado para o mundo. Esfaqueou as próprias filhas. Não é um ser que merece aí, sabe, o nosso respeito. Ah, tem dó, né?